Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os meus batons favoritos. Então tem batom líquido, batom mate, batom cremoso e uma variedade de cores, porque eu gosto desde batom vermelho, batom vinho, batom pink aos nudes. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro deles é um batom nacional líquido, da quem disse Berenice, esse aqui é na cor Vingelle, que é o que eu estou usando agora. Então eu não vou mostrar um por um nos lábios para vocês, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo de assistir, mas eu sei que vocês gostam de ver. Então a maioria dos que eu estou mostrando, dos que eu vou mostrar, já tem resenha no blog. Então acesse lá o nickelme.com para vocês conferirem as cores nos lábios e o que não tiver é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer para vocês. Então esse daqui é uma ótima opção nacional, com custo-benefício legal, é uma cor vinho, como o próprio homem já diz, e ele é confortável nos lábios. Ele é fininho, então você aplica, eu apliquei uma camada só, já ficou bem, com a cobertura bem legal, não fica muito manchado. E eu gosto bastante, tem uma variedade de cores legais também, tá? Esse aqui então é o Vingelle, da quem disse Berenice. Já que eu comecei mostrando os batons líquidos, eu vou para um próximo, que já é um importado da Lime Crime. Esse aqui é na cor Utopia, já tem resenha dele no blog, então vocês podem ver como é que fica nos lábios. É um rosa com fundo arrocheado, muito lindo, e ele também tem uma textura parecida com os da quem disse. Ele é bem fininho para aplicar e seta rapidinho, tá? Fica confortável nos lábios também e a durabilidade deles são incríveis, tá? Da quem disse também, a durabilidade é muito boa. Falando de Boticário, eu tenho aqui da linha Make B, só que esses já são líquidos em textura mousse, tá? Então ele fica mate também, porém ele é bem mais cremosinho na hora de aplicar. E esse aqui é na cor, deixa eu ver o nome para vocês, é o Nude Rose. Então é um nudezinho rosa, com fundo rosinha. Então ele já é bem mais cremosinho para aplicar. E quando você passa, ele fica brilhoso. Então ele já demora um pouquinho mais para secar, mas você faz assim com os lábios. Dá uma leve encostada um lábio no outro e ele já vai ficando mate. Tá? O custo-benefício também é bem legal. O próximo batom que eu vou mostrar para vocês é um da Nars, que eu ganhei da Sephora. E a cor dele, eu não sei pronunciar, então eu não vou me atrever. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas é um lápis, né? Um batom lápis. E ele é quase como se fosse só um brilhinho, tá? Então ele é bem discreto, já é mais cremosinho. E eu gosto muito para usar no dia a dia, para ir para a academia, tá? Que ele fica bem suave, só aquela corzinha natural dos lábios mesmo. O próximo batom favorito que eu vou mostrar é da Milani. Eu tenho somente um batom da Milani, mas eu amei. E essa cor aqui é a Naturalistic. Eu acho que já tem resenha no blog, não tenho certeza. Gente, mas o que eu mais gosto desse batom é o cheiro. É muito gostoso o cheiro dele. E é um batom nude, mas esse aqui já é um pouco mais... É... Um nude mais quente, mais amarronzado. Com acabamento cremoso. E eu adoro. Eu amei os batons da Milani. Tenho vontade de ter outras cores, mas não é tão fácil de achar. E os dois últimos que eu deixei para mostrar para vocês São batons da MAC, que eu amo. Para mim, são um dos melhores batons. E eu separei aqui a minha cor favorita, que já é o segundo que eu uso, que é o Cream Cup. É um rosinha fofo, bem molhadinho o acabamento. Parece até um gloss. Que eu gosto também de usar para o dia a dia, para ir para a academia. Esse aqui, o acabamento dele é cream sheen. Então é bem molhadinho, bem lustroso. E bem confortável nos lábios. Eu amo. Esse tem resenha no blog, esse eu tenho certeza. E uma outra cor, também nude. É... Eu vou botar do ladinho de cá. Mas ele já tem um acabamento satin. Então ele tem mais cor. Que é o Fô. Também da MAC. Eu vou deixar todos os nomes certinho lá no blog para vocês. E passando aqui embaixo no vídeo. Então ele é um nude. É meio marronzinho, com fundo rosa. Que eu sou apaixonada. Tem o Brave, que é bem parecido com esse. Um pouquinho mais escuro. Que eu amo também. Bom, gente. Esses são os meus batons favoritos. As minhas cores favoritas também. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo no comentário. Qual o seu batom favorito, para eu saber também. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê um joinha. Me ajuda bastante a divulgar o canal. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas outras redes sociais. Eu sou Nick Helmer em todas elas. Um super beijo. E até a próxima.